Pessoal, vou tentar explicar o que acontece no mecanismo de restrição de crescimento fetal e por que isso vai repercutir na vida adulta desse fetinho. Bom, na restrição de crescimento vão ser vários fatores que podem acometer uma restrição de crescimento. O principal é uma insuficiência placentária, mas também a gente pode ter fetos com problemas genéticos, problemas dietéticos maternos e outros problemas placentários, de malformação placentária, infarto placentário e várias outras coisas. Na restrição, o feto começa a receber menos oxigênio que vem pelo cordão umbilical saindo da placenta. Então ele entende essa falta de oxigênio e ele não pode deixar que ocorra uma hipóxia, que seria uma falta de oxigênio no cérebro, porque o cérebro é um órgão muito nobre, então a proliferação neuronal não pode ser prejudicada pela falta de oxigênio. E o sangue entra via ducto venoso, que é um ducto que a gente tem entre a veia umbilical, que vai direto para o coração e via fígado. Então o feto redistribui esse fluxo, ele não deixa esse sangue passar pelo fígado, passa direto pelo ducto venoso, vai para o coração. E através de quimio-receptores que o feto tem na carótida, ele manda todo esse sangue para o cérebro. Então ele vasodilata o cérebro. Por isso que existe uma vasodilatação nas restrições, quando a relação cérebro-placentária começa a alterar. Então o que acontece com esse mecanismo? O sangue vai menos para o fígado, o fígado começa a reduzir. Por isso que a circunferência abdominal no feto começa a reduzir nos fetos restritos. O pâncreas também recebe menos oxigênio, porque o fluxo está em toda a cabeça. E a mesma coisa acontece com os néfrons, que estão lá nos rins. Então esse feto vai fazendo isso até onde ele pode, até começar a descompensar a relação do cérebro com a placenta. E ele tende a segurar essa restrição até o finalzinho da gestação, até onde a gente consegue ver no Doppler que o feto está compensado. Após isso, a gente sempre vai falar com a obstetra para tentar induzir o parto, acabar com, interromper a gestação para o feto não entrar numa centralização, não entrar numa hipóxia. Como esses órgãos, fígado, pâncreas e néfrons, recebem menos oxigênio durante a gestação, devido a essa restrição e devido a essa reprogramação. E isso explicaria, através de estudos que a gente está tendo hoje em dia, o fato dos fetos terem mais problemas em relação ao metabolismo da insulina, porque lá na época da gestação recebeu menos oxigênio no pâncreas. No caso do rim, os fetos apresentaram, os fetos não, os adultos apresentaram problemas de hipertensão, porque os rins receberam menos oxigênio. E o fígado também, porque durante a gestação, o fluxo que ia passar pelo fígado foi direto para o ducto venoso, para ir para o cérebro. Então, esse é um dos motivos de a gente ficar tão preocupado com a programação metabólica, com a programação fetal. É tentar melhorar os nutrientes da mãe, do casal, para ter uma placentação melhor e a gente não evoluir com uma restrição de crescimento devido a uma placentação ruim, ou uma placenta que não manda os nutrientes até o final da gestação. E essa repercussão é muito importante, porque você vê que a maioria dos problemas da vida adulta estão ligados ao período...